O governo exonerou a responsável pelo departamento que monitora a devastação florestal no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A exoneração se deu três dias depois de o INPE divulgar que a Amazônia sofreu o maior desmatamento para um mês de junho em cinco anos. Lúbia Vinhas estava desde março de 2018 à frente da Coordenação Geral de Observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que dimensiona a devastação da Amazônia. A mudança do governo atinge um departamento estratégico, que monitora o desmatamento por meio de indicadores como o DETER, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Só em junho, a área de alerta foi de 1.034 quilômetros quadrados. O maior número de alertas de desmatamento para o mês desde 2015. Esses dados ajudam a fiscalização a identificar onde pode estar havendo crime ambiental. Os números não representam a taxa oficial de desmatamento, medida por outro sistema divulgado uma vez ao ano. Entidades que denunciam crimes ambientais criticaram a exoneração. O Greenpeace afirmou que a demissão não surpreende e dá novamente a entender que o governo é inimigo da verdade. Não será escondendo, passando uma maquiagem nos dados ou investindo em propaganda que o governo irá mudar a realidade. E isso acontece por uma razão bem simples. Bolsonaro não quer mudar os rumos da sua política. Afinal, a destruição é o seu projeto de governo. O Jornal Nacional apurou que Lúbia Vinhas foi pega de surpresa. Não sabia que a exoneração sairia hoje no Diário Oficial. Fontes afirmam que o diretor, Darkton Policarpo Damião, comanda a reestruturação no INPE. Darkton é militar e foi escolhido para chefiar o Instituto no ano passado, depois que o presidente Bolsonaro acusou o INPE de divulgar dados mentirosos e estar a serviço de uma ONG. O então diretor do INPE, Ricardo Galvão, respondeu a Bolsonaro e defendeu o sistema, que é reconhecido internacionalmente. Duas semanas depois, os ataques de Bolsonaro a dados sobre o desmatamento no Brasil culminaram na exoneração de Ricardo Galvão, por quebra de confiança. A demissão foi alvo de críticas de ambientalistas e repercutiu no exterior. No fim do mês passado, um grupo de 29 investidores globais, que administram o equivalente a 20 trilhões de reais, divulgou uma carta com um recado para o governo brasileiro. Vão retirar investimentos do país se a política ambiental e o tratamento aos povos indígenas não mudarem. Legenda Adriana Zanotto